Esse movimento que ela faz, papum! Quando ela joga, vai pra trás, papum! Oi, camocada do YouTube! Eu tava com muita saudade de conversar com vocês. Galera, estamos trazendo aqui a coreografia da música nova do MC Kevin, que vai ser a música da carreira dele, Papum! Então, pra você que é novo no canal, se inscreve aqui no nosso canal, que só tem coreografia massa. Eu vou convocar agora a geral pra deixar o like aí, pra fortalecer nosso vídeo e ajudar nosso vídeo a ficar favorito. Então, é isso aí, galera. Copia que é sucesso e... Quebra caminho! Aê, seleção! Eu vivo dizendo! O moleque do Sins lançou mais uma, fê! Não para, dá uma reboladinha, repara! Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. Não para, dá uma reboladinha, repara! Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar é... Papum! Esse movimento que ela faz, papum! Quando ela joga e vai pra trás, papum! Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar é... Papum! Esse movimento que ela faz, papum! Quando ela joga e vai pra trás, papum! E hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né, fio? Aê, Gabriel! Vamos jogar junto, fio! É só mandar pro gol e... Papum! E essa já foi, hein? Não para, dá uma reboladinha, repara! Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. Não para, dá uma reboladinha, repara! Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar é... Papum! Esse movimento que ela faz, papum! Quando ela joga e vai pra trás, papum! Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar é... Papum! Esse movimento que ela faz, papum! Quando ela joga e vai pra trás, papum! E hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né, fio? Quando eu for jogar é papum!